Ó, a gente mostrou no Correio amanhã de ontem que o motociclista, ele foi executado, a gente mostrou vivo inclusive, na BR-230. O detalhe é que a vítima foi condenada e estava na condicional pela morte de um engenheiro. O crime aconteceu no bairro Manaíra, lá em 2017. O Carlos Daniel é quem conta essa história. Na tela. Motoristas que passavam pela região ligaram para a polícia militar informando que um carro de cor prata estava atirando contra um motociclista. Nove disparos, certo? A questão da cabeça, a gente não quis mexer muito para não atrapalhar as investigações, mas aqui o óbito está confirmado sim, o homicídio foi confirmado. Foi exatamente neste ponto da BR-230 que Carlos Rogério da Silva Pereira, de 50 anos, caiu morto. A polícia ainda não soube informar se a motivação do crime seria uma briga de trânsito, mas a principal linha de investigação trabalhada pela polícia civil neste momento é que o caso se trate de uma execução, já que a vítima estava em liberdade provisória, onde foi preso por matar o empresário. Ele foi condenado por tramar a morte do empresário de 77 anos, Arnóbio Ferreira Nunes, em 2017. O construtor Arnóbio foi executado na manhã do dia 24 de novembro, quando chegava para trabalhar no bairro de Manaíra, em João Pessoa.